Oi galerinha, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu sou a Mari. Eu sou a Bia. E hoje nós estamos aqui pra responder uma tag de volta às aulas do grupo Tube Mania. E a gente foi desafiada pela nossa amiguinha, youtuber, Isabel Mather. Um beijo, Isabel. E nós vamos pedir ajuda para a produção ler as perguntas. Então vamos lá? Qual sua idade e qual ano está? Eu tenho 9 anos e eu estou no 4º ano. Eu tenho 13 anos e estou no 9º ano. Estuda de manhã ou à tarde? De manhã, nós duas estudamos de manhã. Qual sua matéria preferida? Matemática, a minha preferida. Pessoal, eu não consigo decidir entre uma matéria só. Eu tenho duas matérias preferidas, sempre foi assim, eu nunca mudei e nunca consegui decidir uma só. Que são português e história. Matéria que menos gosta. Galerinha, eu não gosto muito de história. Por quê? Eu não sei. Eu acho que não gosto. Não gosto, mas eu não gosto. Gente, eu não tenho uma matéria assim que eu menos goste. Mas eu acho que a que está lá no fim da lista é matemática. Lanche preferido? O pão que o meu paizinho lindo do coração faz sempre pra gente. É, nós gostamos muito do lanche que meu pai faz, como a Bia tinha dito. Antigamente a gente levava bolachinha, salgadinho. Só que a gente achou que ia ficar mais saudável nós levarmos lanche de casa. Que nosso pai faz pra gente todas as manhãs. Nós amamos muito. Sério. A gente gosta e leva numa boa. A gente ama. Faz que tipo de esporte na escola? Educação física. Pessoal, você é educação física na escola. Mas assim, depende porque cada um tem uma matéria diferente, né? E na educação física agora, por enquanto, como é o começo do ano e tudo, a gente está podendo fazer o que nós quisermos. Esse trimestre eu vou aprender vôlei. Melhor amigo? Pessoal, na minha sala tem cinco meninas. E todas elas são muito minhas amigas. E a que eu tenho mais afinidade é a Letícia. Um beijo, Lê. Pessoal, olha, eu tenho muitos amigos e amigas. E assim, todos tem uns cinco ou seis assim que são muito próximos meus. Eu não consigo definir um melhor amigo ou uma melhor amiga. Mas os que estão mais perto de mim, assim, as meninas mais perto de mim, são a Catarina e a Júlia. Um beijo, lindas. E meus três melhores amigos são o Vinícius, Otávio e Guilherme. Super beijo pra vocês. O que você mais gosta na sua escola e o que você não gosta? Gente, o que eu mais gosto na minha escola é a aula de educação física, que é muito legal. E o que eu menos gosto é a hora do intervalo, que eu só tenho 20 minutos pra comer meu leite. Não dá nem pra conversar com as minhas amigas. Pessoal, o que eu mais gosto na minha escola são os meus amigos. Sério, assim, poder até aquele tempinho no final da aula pra conversar com eles, colocar os papos em dia. E o que eu menos gosto, eu acho que é a mesma coisa que a minha irmã, que é o tempo do intervalo. Eu acho que podia ser maior, né? Qual o seu material preferido? Mostre. Pessoal, o material que eu mais gosto é esse estojinho, ó, de cupcake, que a minha irmã fez pra mim. E quem ainda não assistiu o vídeo ela fazendo esse estojinho pra mim, clica aqui em cima nos cards que vai estar passando o vídeo ela fazendo esse estojinho pra mim. e olha ele por dentro. Aqui eu guardo minhas canetas coloridas, aqui as canetas essenciais, que é vermelha, preta e azul. E aqui eu guardo minha régua, minha borracha e meu lápis de lição. Pessoal, o meu material favorito é o meu caderno. Pra quem não sabe, eu amo escrever e amo textos. E aqui eu escrevo, tipo, tanto coisas da matéria quanto coisas fora da matéria, né? Ainda mais em redação, eu escrevo vários textos que eu amo, gente. O que você gosta de fazer no intervalo? Bom, o que eu mais gosto de fazer no intervalo é brincar com minhas amigas, quando dá tempo. O que eu mais gosto de fazer no intervalo é conversar com as minhas amigas, porque minha sala, gente, deixa eu falar pra vocês, minha sala, que é o nono ano, foi dividido em dois no período da manhã, porque ia ficar muita gente em uma sala só. E a minha amiga Catarina ficou na minha sala e a Júlia acabou ficando separada. Então o único tempo que a gente tem, né, pra conversar e colocar os papos em dia é no intervalo. Você usa o uniforme? Se sim, gosta dele? Gente, eu uso o uniforme, né, porque na nossa escola tem que usar o uniforme e eu não gosto. Não gosto. Pessoal, eu também uso o uniforme, eu estudo na mesma escola que a minha irmã, inclusive. E eu gosto do uniforme, gente. Podia ser diferente algumas coisas, mas eu gosto dele. Qual foi o maior mico que você já pagou na escola? Eu vou ter que pensar essa. Bom, galerinha, eu estava brincando na brincadeira, verdade, desafio, consequência, o sabonete, né? Daí, fui desastrada por uma amiga minha a fazer que nem uma galinha na frente da porta da escola, onde todo mundo entra. Gente, eu peguei o maior mico da vida na escola. Pessoal, quem me conhece direitinho sabe que eu sou bem desastrada, sério, eu sou bem desastrada de verdade. Concordo. E, gente, eu sempre dou muitos tropeções na escola, assim, eu nunca apaguei aquele mico, assim, mas eu já dei muitos tropeções na frente dos meus amigos, já caí na frente deles, eu acho que eles são os maiores micos, né? Você já colou na prova? Eu nunca vou ler e nunca vou colar. Pessoal, eu já passei cola quando eu tava... É, é verdade, gente, minha mãe tá com uma cara aqui, ó. A produção, né? Gente, revelações nesse vídeo. Ó, eu tive que passar cola porque, assim, eu tava fazendo uma prova de matemática, e uma menina que eu, que era minha amiga antes, que ela, inclusive, saiu da escola, ela me pediu uma resposta de uma coisa pela borracha. E aí, eu passei. E na hora que eu tava passando a cola pra ela, a professora viu. E ela perdeu a nota. Não, 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 não. Não perdi, gente. Porque a professora gostava bastante de nós duas e ela sabia que a gente não fazia isso. Porém, naquele dia, ela tava com muita dificuldade naquela questão e eu tive que ajudar ela. Então, eu passei a cola pela borracha, a professora pegou, deu uma bronquinha na gente, né? Um puxão de orelha. Porém, eu aprendi e nunca mais fiz, né? Parabéns. Oxi, mas eu já tinha te falado isso, produção. Então, pessoal, essas foram as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pessoal, e agora nós vamos desafiar uma amiga nossa, youtuber, que eu conheci ela no evento da Funilante, que é a Duda Araújo, o canal da Duda Araújo. Um beijo, Duda, e eu quero ver suas respostas, hein? Um beijo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu amei fazer essa tag. E eu também. Pessoal, nós queríamos agradecer muito ao grupo Tube Mania e principalmente a Isabel Masler por ter lembrado de nós. Um beijo. Um beijo, Isabel. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Eu quero chuva de like, gente. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.